E aí galera, mais um vídeo pra vocês, Nova York Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um braço De um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem buscar Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de um braço De um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vem, vem, vem Te buscar Valeu galera Quem curtir dá uma compartilhada pra ajudar a gente É nóis Valeu Tchau